Albinoso, valeu pelos 25 sobre gift, mano, caralho, o Albinoso tem muito dinheiro Ou muito cartão clonado Ou o pai e a mãe dele dormem muito e ele, né, se aproveita desse gap Depois o pai dele reclama, né, o pai dele acorda reclamando e ele já fala, é pá, skill gap, skill gap Neto BP, 11 meses, parabéns, pisca, me dá uma piscada de aniversário Esse foi o máximo de tempo que eu aguentei ficar Calimazinha, 8 meses, feliz piscadei Fodendo piscadei Greg FDT, 7 meses, vi você na rua ontem e você piscou pra minha mulher, se te encontrar de novo já sabe Ó, mesmo que isso tenha acontecido, caso eu tenha piscado pra sua mulher, não foi minha intenção Eu tenho problema O que é isso aqui, peraí, só pra... não era isso que eu queria ver não Tá alto, mas não tem o que fazer, é YouTube Shorts, não tem como mexer Calma, calma Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Tem que ir pra essa cidade aí Fotos de um lobisomem Olha que fotos cabulosas, pessoal Olha que cabuloso esse lobisomem Mas olha que perninha fina, tá precisando comer mais farinha, hein Nessa semana, usuários de grupos do Facebook compartilharam essas fotos dizendo que seria um dogma Um dogman? Um dogmal? Esse aqui que é um dogmal que o povo fala? Mano, tá precisando comer farinha demais, ó. As canelas finas, o pulso fino. Quer dizer, eu não sei se o pulso que é fino ou se o bicho dele que é grosso demais. Que foi flagrado por uma câmera de caça lá nos Estados Unidos. Ah, é nos Estados Unidos. Segundo os relatos. Esse aqui não é em Joanópolis, é nos Estados Unidos. Crocs? Mano, esse dia apareceu um lobisomem na minha frente e eu achei que ele ia pedir farinha e ele me pediu um crocs daqueles de cano alto. A criatura estaria caminhando pela floresta quando a câmera tirou essas três fotos. Lá uma criatura! Será que ele tem um 1,70m de altura? Até queria que fosse verdade, mas infelizmente não é. Mano, a boca dele parece uma tampa de latinha, ó. Uma... É, tampa de latinha, né? Ó. Igual. Ou tô chapando? O próprio post do grupo, que se tratava de imagens produzidas por uma inteligência artificial. Ah, aí não. Eu quero ver o lobisomem de verdade. Joanópolis, interior de São Paulo. A pequena cidade... Caralho, o pânico já foi na cidade do lobisomem. É conhecida como terra do lobisomem, por ostentar em suas ruas uma belíssima estatua de 4 metros do ser folclórico. Mano, qual que é a distância dessas... Joanópolis... Até São Paulo. 500 quilômetros, meu Deus! Tá certo isso? Vamos ver Joanópolis até Osasco. Aí, ó. 100 quilômetros. Dá pra ir, mano. Dá pra ir pra Joanópolis. Recentemente, o peludo boneco foi sequestrado por um homem e levado de fusca para um cativeiro desconhecido. As imagens da câmera da prefeitura denunciam todas. Mano, todas as cidades que tem esses bagulhos, as pessoas roubam. Igual em Bauru, que as pessoas roubam o boneco do Bauru. Só não roubaram o Cristo Redentor ainda, porque ele tá metido com facção. Alguém já tinha encerrado a parte de baixo ali e levado embora. Porque o povo tem medo, né? Quem tem cu tem medo. O Charles Henrique pede estudando. Você achou alguma coisa, Charles? Não achei, não. O Charles Henrique pede de boira. O Pânico não consegue fazer nada sem colocar uma gostosa no meio. O cara não consegue. É contra a religião deles. É a partir de hoje, o Pânico na Band vai estrear o quadro chamado Passa Lendas. Deve ter flopado esse quadro, né? 200 mil viu em 7 anos. Será que a cidade do lobisomem tá lá? Vamos lá? Então vem comigo. Não é filme e nem histórias. Isso não é um lobisomem. Nada que se possa encontrar escrito desta história em algum livro. Olha o lobisomem aí. Nossa, esse cara sim tem até essa tremola facão. Será que eu tô chegando lá? Nossa, ele tá tipo bravo, mas tá triste ao mesmo tempo. É o menino de papai, é? Tô quase lá, hein? Em 1983, Maria do Rosário Tavares de Lima defendeu uma tese de mestrado dela desde aqui até a Grécia Antiga. E daí ela viu que aqui teve mais causos de lobisomem. Que isso? E como é que chama a atenção de lobisomem? Sem meme. Não vem falar de ficar chacoalhando com burra com farinha dentro. Historicamente, como é que chama a atenção de lobisomem? Lua? Lua cheia? É, lua cheia. Mas se tiver lua cheia, como é que chama a atenção dele? Será que se mijar amarelo, mijar amarelão, ficar vários dias sem mijar, mijar laranjas pro cheiro expandir mesmo? Será que ele vai sentir a necessidade de marcar território onde você marcou? Usa calcinha? Não, mas aí é muita pala, mano. Ficar de calcinha na rua? Não dá, não dá. Ficou de madrugada, né? Teve um amigo meu que parou de vir aqui porque foi embora de madrugada e disse que viu o lobisomem. Não veio mais. Olha essa porra, mano. Parece um macaco esse lobisomem. O lobisomem com a sobrancelha grossa e não é nem uma sobrancelha, é uma... A sobrancelha ossuda. Vânia pra ver o Drácula. Vão até Escócia pra ver o monstro do Lago Ness. Vão até Varginha pra ver o E.T. Por que não vir para Joanópolis pra conhecer o nosso lobisomem? Ih, papo estranho e é o prefeito aquilo ali? Mano, por que o pânico faz isso, tá ligado? Por que tem sempre uma mulher com as tetas de fora? É pros véio, né? Assistindo o mudo, é... Batendo aquela... Aquela que é só na borda do short, assim, ó. A senhora já viu o lobisomem? Graças a Deus, então. Tem medo? Eu tenho. Qual a história que a senhora ficou sabendo de lobisomem? Bom. Tô demorado lá. Olha pra câmera! Meu pai tava andando, assim, chegando quase meia-noite pra casa e encontrou um bicho bem grande com os dois olhos vermelhos. Ih, bicho grande com os olhos vermelhos? Será que era o Marcelo D2? Qual é o teu nome? Benedito Suá. Benedito Suá. Fala devagar. O senhor já assistiu a novela Rock Santeiro e o senhor viu o... Fala mais devagar. A gente percebe quando a pessoa é lobisomem, porque ele tem calo nessa parte. E o que que o lobisomem come? Galinha. Ei, chupa cabra. Mano, o lobisomem come galinha? Por que ele não come pessoa? Galinha até um ser humano come. E por que que o lobisomem tem calo aqui? Ele fica de quatro? Sim, nem faz sentido, né? Porque se você fica de quatro, você faz palma da mão. Por que que ele tem calo aqui? Existe lobisomem a fêmea? Eu nunca vi. Quando começa a chover, o raio não pica na bunda dele. Ah, se picar, é uma bichona. Nossa, o cara tá, tipo assim, o cara tá... O cérebro desse cara tá sambando dentro da cabeça dele. Se o raio cair, se o Caio picar no lobisomem, é uma bichona. O cara não consegue nem formular a frase, e o que ele consegue formular é pra chamar o lobisomem de bichona. Ah, você não peida não, bonita? Você não peida também não? É uma coisa que eu não gosto disso. Gente que finge que não peida. Você solta pum, né? Desde 2009. Não vou nem falar da emissora, porque aqui é banho. Você solta pum, né? Desde 2009. Mano, esse cara é um gênio, mano. Pô, é uma tristeza que esse cara não tá mais trabalhando na televisão. Esse cara tá fazendo tiktok agora. O lobisomem! Ó a zinha do pé aqui, ó. Como é que o lobisomem faz? Tô inscioso pra chegar nessa idade, pra perder os dentes aqui de cima também, e ficar lambendo a gengiva. O meu sogro tinha um empregado da fazenda, e eles desconfiavam que eu morro se trouxe o lobisomem. Essa mulher deve ser lobisomem, mano. É igual Scooby-Doo. Quem a gente menos desconfia é o lobisomem, no fim das contas. Essa mulher sabe muito, sabe muita coisa. Eu tava jogando bola, apareceu aquele cachorrão lá no meio do campo, eles pegaram o moço amarrado, ele permaneceu amarrado lá. Bateu o prêmio. Pô, a véia nem tá falando um bagulho entediante, tá ligado? Tá falando uma história da hora. E o Charles Henriquepedia chapando de prêmio. É que também não dá pra entender o que essa véia arregaçada fala, né? Ele saiu pro seminé da casa. Chaminé! O Walter Caçalho, ele leva vocês na filha. Chaminé, asterisco. Ele é aberto. Desculpe. Nossa, Charles. Ele peida desde 2009, não é de hoje, não. Olha o tamanho do dente, Charles. É de mesmo. Olha só. Isso aqui eu achei no meu jardim. Fala pra mim uma coisa, aonde que a gente consegue... Mas essa cidade só tem mentiroso, né? Ah, todo mundo viu lobisomem, né? É igual em São Tomé das Letras, que todo mundo viu doente. E antes de passar lobisomem, vocês têm que passar um repelente do lobisomem. Tem um cara ali na cidade ali que vende o repelente do lobisomem. Olha isso. Os caras metem a conversa do lobisomem pra vender repelente de lobisomem. Pega os turistas e vende repelente de lobisomem pros turistas. Ah, o repelente de lobisomem é uma cachaça. Mas por quê? O lobisomem não gosta de atacar bêbado? O lobisomem tem trauma de bêbado? O pai do lobisomem batia nele quando ele era bêbado. Quando ele era criança, quer dizer. Quando ele era apenas um lobinho. Tem trauma do cheiro de cachaça. Por quê? Porque havia receio de ataque. Então a gente precisava descobrir alguma coisa que fizesse com que ele não atacasse. Cu de bêbado não tem dono? Não, mas assim... Lobisomem só come cu de lobisomem. Até onde eu sei. E a pessoa que se nega a sentar na caixa de alquilho é o suposto lobisomem. E ele não senta nessa caixa de alquilho porque provavelmente deve ter alguma resina, alguma coisa. Que faz mal pro lobisomem. Aí o que a gente fez? Lobisomem não senta. Lobisomem é espada, caralho. O que você acha que eu vou querer tomar isso? Se não todo mundo pessoal na rua, eu vou querer me chamar de cachaceiro. Cachaceiro. Parece álcool, 96 graus, 96 graus. 96 graus. Sai, agora a gente está imune. Nossa senhora, que porra é essa? Quanto tempo que dura o efeito? Uma hora. Amigos do Pânico, é agora ou nunca. Hora de ver lobisomem. Efeitos visuais. Mais cuidados com seus filhos. Então aqui é a encruzilhada. Existem relatos vivos que nessa encruzilhada o lobisomem que se transforma. Sim. Caramba, camisa do lobisomem. Não está cheio de sangue, não? Real é nisso aí mesmo, moça. Vai pegar um HIV de lobisomem aí. Olha o câmera tentando filmar a calcinha da mina. Olha o que eu sei. O Pânico podia, não precisava disso. Por que não chamaram ele de Sherlock Holmes, igual o cara do chat falou? Cuidado, cuidado. Sherlock Holmes, protegeram. O cara encoxou na mina. Ele aproveitou que desligaram o flash. Ah, virou pornô. Virou trisome. Trisome with Stepsister and Weddy Wolf. O que é o fuflito da f*** que machucou meu dedo? O que que passou aqui? Era a tua imaginação. Não era eu, como é que eu caí? Era a tua imaginação, p***. Calma, Sherlock. Vai de gritar com a mulher. Calma aí, Sherlock. E essa foi essa lenda de lobisomem, Joanópolis. Capitado do lobisomem. Exatamente, então. Tá descerrado. Eu acho que é verdade isso aqui. Também não sei, né? Vou chegar aqui batendo no peito falando das coisas que eu não sei, mas eu acho que é verdade. Danquitam, valeu pelos oito meses? Meia piscuila me largou, Pedro. Um mês após você dar uma piscada pra gente. É foda.